Senhor nosso Deus, poderoso Pai, diante de Ti, entramos na Tua presença, meu Pai, agora são meia-noite e venhamos pedir, interceder pela vida, meu Pai, de cada inscrito, cada inscrita do canal Orai Sem Cessar. Venha, meu Deus, abençoar a vida desse amado, dessa amada, meu Deus, e a família dele e dela, meu Pai, cada pedido, meu Pai, cada clamor, meu Deus, cada lágrima, meu Deus, que esse amigo, essa amiga, meu Deus, ele e ela derramou diante de Ti, da Tua presença, pedindo, meu Pai, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelos netos, ah, meu Pai, esse que está pedindo pela empresa, pela saúde, meu Pai, atenda a cada pedido, meu Deus, ah, meu Pai, não esqueça, meu Pai, desse Teu servo, dessa Tua serva, meu Pai, que pede, que clama, que insiste, persiste todo dia, aqui no canal, meu Deus, para que essa bênção, meu Pai, essa vitória, essa solução, meu Pai, desse problema, venha acontecer, Pai, meu Deus, nós sabemos que o Senhor já está, meu Pai, trazendo a vitória, meu Pai, a vitória está acontecendo, meu Deus, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai, e esse problema, meu Pai, não é nada perante o Teu poder, meu Pai, perante a Tua graça, então, que o Senhor venha abençoar cada um, meu Deus, cada uma, não esqueça, meu Deus, o pedido, meu Pai, desse amado, dessa amada, meu Pai, não esqueça, meu Pai, estamos todo dia aqui, meu Pai, insistindo, persistindo, meu Deus, cobrando uma resposta, uma solução, meu Pai, então, que o Senhor venha, meu Pai, dar ordem aos Teus anjos, meu Pai, que o Senhor venha colocar, meu Pai, cada um, meu Pai, debaixo das Suas asas, na sombra do Altíssimo, meu Pai, venha cobrir cada um com as Suas penas, meu Pai, que a Tua proteção venha estar sobre a vida de cada um, cada uma, de cada familiar, venha estar na empresa, venha estar na saúde, meu Pai, que o corpo, meu Pai, venha ser o templo do Teu Espírito, meu Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego a vida de cada um, de cada uma, com a sua casa, sua família, meu Pai, tudo aquilo que pertence a Ele, a ela, que esteja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, meu amigo, minha amiga, diga graças a Deus. Amém. Vamos estar insistindo, persistindo todos os dias, quatro orações, todos os dias, e a sua vitória, ela já está acontecendo nesse momento. Ela está sendo gerada. Passe somente você crer. E que Deus abençoe a todos, que você tenha uma noite abençoada, de sono, um sono leve, tranquilo e abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo mais, às seis da manhã, estaremos em mais uma oração, mais um com amor, insistindo, persistindo, batendo, incomodando o anjo para ele soltar essa bênção. Em nome do Senhor Jesus. Olá, meu amigo, minha amiga do canal Orai Sem Cessar. Iremos agora fazer a oração do Pai Nosso. Gostaríamos de pedir para que todos se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para que todas as notificações sejam enviadas a vocês. E se fizer sentido para vocês essa oração, compartilhe com um amigo, uma amiga, alguém que você gosta, que você ama e que você quer que essa promessa do Pai Nosso se cumpra na vida dele ou dela. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus.